Você gostaria de ter uma irmã gêmea? Olha, eu olho que eu tenho filhos gêmeos, tem coisas que são muito legais. Olha, com certeza, eu acho que você gostaria, sim. Tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia, olha que bacana. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Que gostoso, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao encontro com ótima. Sim, a única palavra que eu encontrei que praticamente rima com Fátima. Foi muito difícil. Meu Deus do céu! O programa de hoje está pra lá de especial. A gente vai receber uma garota que tem um projeto muito bacana. Ela pega garrafas PET e transforma em vibrador. Vai ser muito bacana. Muito bacana, Fátima. Tem tudo a ver com o horário. Tudo a ver com o horário. Era esse o meu medo de uma irmã gêmea. Era isso. É Ruth e Raquel, praticamente. Olha aqui. Sou a Fátima de baixo orçamento ali. Pessoal do GNT, fez com cola quente, estou aqui. Uma linda homenagem pra você. Ai, meu Deus. Você vê belezas diferentes. Gente, eu agora estou entendendo o pânico da equipe quando eu disse que não ia botar esse macacão hoje. Porque já tinha duplicado. Já tinham comprado dois, já tinham gastado. É porque logo que eu vesti, teve um probleminha aqui embaixo do braço. Eu falei, gente, não tem problema. O concerto eu uso amanhã, não tem problema. Não tem problema, não. A cara de decepção das pessoas, eu estou entendendo agora. E o pânico quando você escolheu fazer rabo de cavalo. Quebrou a equipe inteira. Eu quero te dizer que a peruca não chega. Então não deu pra fazer o rabo de cavalo. Mas o brinco é igual. Vocês, por favor, podem dar um close. Realmente muito bacana. Pra lado especial aqui, uma dupla. Olha. Olha só. Tira o cabelinho pra gente ver. E da onde? Tá vendo a peruca? Favorece bem bacana mesmo. Mas nós estamos muito parecidos. Batom, tá muito bom. Meu homem, não vou tirar essa roupa nunca mais. Mas eu ia gostar de ser sua irmã. Sim, eu ia gostar. Eu ia, porque a gente fazia aquelas aulas de dança que você ama fazer. Eu ia adorar fazer com você. Fátima, eu ia ser mais inteligente. Eu ia estar muito mais informada. Eu ia me comunicar melhor. Sou o Ito e o Araquito. Qual a diferença? Vamos descobrir no próximo bloco. Isso aí eu já vi no Dani. Com essa entonação, sabia? Eu só ia falar assim. Eu ia me sentir tão... Ia ter postura de bailarina. Queria ser sua irmã, ia adorar. Nossa, ia ser muito bom. Olha, deixa eu dar um beijo pra minha irmã, que mora lá longe. Posso falar isso tranquila, que ela tá na França. Não deve estar vendo. Então, tranquilo. Eu posso dizer que eu queria ser irmã da Dani. Não tem problema. Beijo, bidê, biju, tudo. Próxima pergunta. Temos mais perguntas? Ih, já vamos assumir. Diretor falou, podemos? Próxima pergunta. É no telão, é na plateia, é pombo correio. Não sabemos. Como você se vê, Fátima, daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos? Hum, eu me vejo cada vez mais fazendo um programa divertido. Não um dane-se, né? Que não é o meu perfil. Mas um programa que leve alegria, diversão pras pessoas que estão em casa. Eu tenho uma vontade muito grande de mergulhar cada vez mais nesse universo. Eu acho que durante muitos anos eu trabalhei somente com jornalismo. E eu tinha um papel que eu considerava muito importante. Depois eu vim pra cá, num programa que foi misturando coisas. E eu tenho uma vontade de cada vez ir mais pra essa linha do entretenimento. Porque eu acho que as pessoas em casa estão num momento tão sofrido que eu gostaria muito de poder levar um pouco mais de alegria. Eu acho que eu penso nisso. Maravilha. Você já leva, Fátima. Que bom. Muito obrigada. Preciso dizer, eu, sua gêmea, levamos. Nós levamos, é verdade. Nós levamos. Agora eles descobriram que quando eu não venho, na verdade... E eu posso supervir. E assumo. Não tem o menor problema. E vou. E um bate que bate, um vem que vem. Uma coisa realmente muito gostosa. Pra lá de especial.